Oi pessoal, a receita de hoje é fígado acebolado, macio e suculento. Espero que vocês gostem e façam em casa, viu gente? Muito simples e fácil de fazer. Assista o meu vídeo até o final, curta, compartilhe e se é novo no canal, se inscreva. Ativa o sininho, gente, para quando aparecer vídeos novos do meu canal, viu? Para vocês não estarem perdendo nenhuma receitinha minha, tá bom pessoal? Primeiro, eu deixei ele meia hora aqui no vinagre e no limão marinando, vou colocar essas misturinhas aqui, orégano, curminho com pimenta do reino, sazão, colorau, aqui tem o molho pronto, completo, aí eu ralei quatro dentes de alho bem grande, uma cebola grande, cortada em tiras, vou colocar tudo aqui nessa vasilhinha, eu vou misturar para vocês verem, viu? Vamos temperar meu fígado. Já passei ele para aqui para a vasilhinha. Ah, gente, esqueci de dizer também, ó, coloco sal. Meia colherzinha de sal. Vamos colocar toda a misturinha, né? Colocar o tempero completo. Vou colocar também o alho, a cebola eu coloco só no final, quando estiver fritando. Misturo tudo. Vou deixar descansando umas meia hora. Já coloquei na panela um fio de óleo e meia colher de margarina. Vamos fritar o cílido. Vou colocar a cebola agora. Olha como ele está ficando. Quando ele ficar pronto, eu volto e mostro a vocês como ele ficou. Olha como é que ele ficou. macio e suculento. Oi, meus amores. Muito obrigada por ter assistido meus vídeos até aqui. Espero que vocês gostem e façam em casa também, viu, gente? O fio de fio de cebolado e se você é novo no canal, curta, comenta, compartilhe e se inscreva. E deixe aquele like, tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo. Tchau!